Ora bem, vamos aqui ver como é que fazemos, então, uma imagem interativa. Estou no Google Desenhos, vou aqui abrir o ficheiro, não, vou aqui inserir imagem, vou buscar a imagem no meu computador, vou buscar esta imagem aqui, ok? Tenho esta imagem, posso, fico no ecrã inteiro, aqui, pronto. E agora, a melhor forma para criar imagens interativas é, vamos colocar uma forma aqui, por exemplo, imagino que queremos aqui, neste banco, colocar uma interatividade. Pronto, o que vamos fazer agora é colocar esta forma transparente, aqui, transparente, e vamos colocar aqui, transparente. E agora, vamos inserir o nosso link. Deixa-me ver aqui, que eu estava aqui com um link, por exemplo, pode ser o nosso mural. Pronto, pode ser o nosso mural. Aqui. Ok. Pronto. Está aqui, ninguém sabe que está aqui um link. Agora, vamos fazer outro aqui, e vamos esconder aqui qualquer coisa. Pronto, fazemos a mesma coisa, fazemos aqui, agora, queremos aqui, isto. É a mesma coisa, como vim, vamos pôr transparente, transparente, ok? E agora, por exemplo, eu quero aqui, por exemplo, este site. Pronto, vou pôr este site aqui. Vou dar um link e já está. Pronto, aplicar. Agora, tenho é que colocar o ficheiro na web, ok? Publicar, ok? Devo ok, publicar, pronto. Está aqui publicado, mas tenho também que partilhar. Ora, isto vai ser imagem. Imagem, imagem, agora, temos que colocar isto, qualquer pessoa com um link pode ver. Pronto, ok? E concluído. Pronto, agora, já tenho aqui duas interatividades. Como é que eu levo esta imagem para o Google Sites? É fácil. Já vamos aqui, dois, ou vamos aqui. Portanto, vamos, queremos trazer do Drive. Pronto, a nossa imagem está no Drive. Vamos aqui, imagens recentes do Drive. Está aqui, imagem 1, ok? E esta imagem vai estar ativa. Se eu for aqui ver como é que fica, eu tenho aqui uma hiperatividade e tenho aqui outra hiperatividade. Pronto, é assim que fica, eu posso carregar aqui e vou para onde quero. Aqui a mesma coisa, portanto, tornar as imagens interativas. E o mesmo se quiséssemos fazer numa imagem no Google Slides. Era exatamente a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. Pronto, então, é fácil. Agora, publicávamos, publicávamos outra vez e no site, ver site publicado, tínhamos então aqui a imagem que tem aqui duas interatividades. Parece que não tem nada, mas mexendo com o rato, tem duas interatividades. Obrigado. uu e aí